Uma noite para não ser esquecida. A Orquestra Sinfônica de Sejip é recebida por diversos aplausos na última apresentação do ano. O concerto começa e para a Geovana, contrabaixista, a felicidade é imensa em fazer parte da orquestra. É um evento muito importante, muito importante para a cultura, muito importante para a gente também. É muito grandioso o coro que está participando nessa apresentação com a gente. E assim, minha trajetória aqui está sendo maravilhosa. No repertório, a emoção da música erudita. A Sinfonia do Novo Mundo, do tcheco Antony Dvorak, abre a última apresentação da Orquestra Sinfônica de Sejip. É sempre uma apresentação arrebatadora, sempre uma apresentação que mexe não só com os ouvidos, mas com todo o corpo. A gente sempre pensa num gran finale, num grande encerramento de temporada, isso que a gente está trazendo para o nosso público. A segunda parte do concerto tem a participação do coro sinfônico da Orsi e diversos solistas que abrilhantaram ainda mais a última apresentação do ano com a missa da coroação de Mozart. É uma honra a gente estar cantando junto com essa orquestra, com o coro lírico. Eu fiz parte desse coro e ao lado de cantores maravilhosos. Nós estamos voltando agora, um tempo depois da pandemia também, então dá essa sensação também de muito acolhimento. E especialmente com a orquestra, que é um patrimônio aqui do povo sergipano, com esse trabalho do maestro Guilherme. A gente precisa levar essa música e quebrar esse paradigma de que não tem classe social para curtir esse tipo de música. Não é. A música é popular. Tem que ser popular. Na plateia, todas as idades. O João acompanhou muito dos concertos da Ossi em 2022 e fez questão de estar presente no último do ano. Eu sempre tenho o costume de vir para outros espetáculos e esse realmente está sensacional. Ele encerra uma série fantástica. E em sua última apresentação, a Orquestra Sinfônica finaliza a temporada com concerto de sucesso e teatro lotado. Na minha família, todos têm o hábito de frequentar toda a série, né, Cajueiros. Inclusive, sentimos muito quando foi no período que não houve. Obrigada. 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 Obrigado.